Cadê as onduladas que sempre perdem a definição? Hoje o vídeo é pra vocês, a resenha do Cedabum. E aí, gente, tudo bom? Vídeo de hoje é pra você que, assim como eu, sempre reclamava de definição, que o cabelo perdia a definição, que queria um day after mais definir. Pois então, eu testei o Cedabum e vou contar tudinho pra vocês o que eu achei. Segundo a marca, o creme define os cachos por 24 horas e deixa os fios super hidratados e perfumados por até 72 horas. Possui óleo de coco e tem fórmula liberada, então sem petrolatos, sem silicones. Ele é indicado para cabelos 2ABC e 3ABC. Além disso, ele tem filtro UV e é indicado para fazer fitagem. Então, gente, o que eu achei? Eu venho testando ao longo das semanas, já tem umas 3, acho que já tem um mês que eu venho testando ele. E eu gostei muito, gente. Eu comprei, mas eu fiquei com receio do cabelo pesar. Então, a primeira vez que eu testei, eu coloquei bem pouquinho, morrendo de medo do cabelo pesar. E ele já deu uma definição muito boa com pouco produto. Depois, eu testei a fitagem, né? Já que ele é indicado para fitagens e para o cabelo 2ABC. Então, eu falei, esse creme não é pesado. Fui, testei a fitagem, fui colocando um pouco de creme, mecha por mecha. Gente, passei creme em mecha por mecha. E o cabelo não pesou. O cabelo ficou super definido. Ele não dá volume, né? Porque quando você quer um cabelo mais definido, o cabelo não fica tão volumoso. Então, o cabelo fica mais baixo e mais cacheado. Ele é um creme espesso. Ele não é igual o Yamasterol, por exemplo, que é um creme mais fluido, mais leve. Ele é um creme espesso. Por isso que eu fiquei com receio de pesar, porque ele não é tão fluido assim. Mas, gente, não pesa, viu? Passei, já vem ao longo das semanas e nunca pesou o meu cabelo. Outro ponto positivo é que realmente eu senti essa hidratação de um dia para o outro. Então, no day after, eu senti a definição. O cabelo estava mais definido do que antes. E eu senti que o cabelo fica mais hidratado. Então, ele leva mais tempo para poder ressecar. Com isso, eu até estou levando mais tempo para lavar o cabelo, porque eu não sinto o ressecado. Mas, o que eu não senti foi o cheiro, né? Que ele fala que fica a fragrância em 72 horas. E isso eu não senti, mas para mim é bom, porque eu não sou muito fã de cheiros assim. Como vocês podem ver, gente, esse aqui é o resultado de uma ativação de cachos. Eu usei o soro fisiológico, um pouquinho de Yamasterol e um pouquinho do Cedabum. E olha só como que ficou. Deu total definição. Vou deixar aqui o antes para vocês. Vocês vão ver que reativou muito bem as ondinhas, né? Os cachos. E é isso, gente. O próximo creme que eu quero testar agora é o volume, né? A versão volume dele. Sei que é indicado a partir do cabelo 3A para o 4A. Mas eu quero testar para ver se dá um volume. Vamos ver se pesa muito. Então, se vocês quiserem essa resenha, já comenta aqui. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Compartilha com a sua amigão do lado, que fica aí choromingando, que o cabelo não fica definido. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Fui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma